Música O que vem chegou, o que vem do florista Trouxe um bicho de pernúcia, trouxe um broche de ametista Quando ouço com as viagens e as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha Me encontrou com desarrumada, que tocou o meu coração Mas não me entregava nada, me assustava disso O segundo me chegou, como quem chega do bar Trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar Perguntou o meu passado e cheirou minha comida Pasculhou minha gaveta, me chamava de perdida Me encontrou com desarrumada, que arranjou o meu coração Mas não me entregava nada, me assustava disse O terceiro me chegou, como quem chega do bar Ele não me trouxe nada, nem nada me encontrou Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama e me chama de mulher Foi chegando o seu reino E antes que eu dissesse não Se instalou o meu roceiro Dentro do meu coração Aplausos 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 Aplausos